Não fala nada, deixa tudo assim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noites e dias se completam, o nosso amor é o de eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu posso fazer o que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior visão de amor E eu te recriei, sobra o meu prazer Sobra o meu prazer Não vem agora, faz assim se não passa Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for o quê? Também se não for o quê? Também se não for o quê? Não me faz mal, não Não me faz mal não Noites e dias se completam, o nosso amor é o de eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior visão de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Noites e dias se completam, o nosso amor é o de eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior visão de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Aplausos